Sétima nota, primeiro nome, Fá, C, B, segunda nota, segundo nome, Ré bemol, primeira nota, Dó, Mi bemol, E bemol, décima primeira nota, segundo nome, Si bemol, terceira nota, Ré, Ré bemol, D bemol, Ré, D, nona nota, segundo nome, Lá bemol, A, Lá, B, Si, décima nota, Lá, G, Sol, Mi, E, C, Dó, D, Ré, quarta nota, segundo nome, Mi bemol, E bemol, Mi bemol, F sustenido, F sustenido, nona nota, primeiro nome, Sol sustenido, Sétima nota, segundo nome, Sol bemol, Fá, E, Mi, Dó, C, B bemol, Si bemol, Sol bemol, G bemol, D sustenido, E, restenido, restenido, D sustenido, Sol sustenido, G sustenido, Sexta nota, Fá, Sol, G, G bemol, Sol bemol, Lá, A, C sustenido, Dó sustenido, A bemol, Lá bemol, Quarta nota, quarta nota, primeiro nome, F sustenido, Fá, F, Si bemol, B bemol, Segunda nota, primeiro nome, Dó sustenido, Lá bemol, A bemol, Décima, décima primeira nota, primeiro nome, Lá sustenido, Fá sustenido, F sustenido, F sustenido, F sustenido, D bemol, R bemol, Dó sustenido, C sustenido, Quinta nota, quinta nota, Mi, G sustenido, Sol sustenido, A sustenido, Lá sustenido, Décima segunda nota, Si, Oitava nota, Sol, Lá sustenido, A sustenido, Dém.